Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Disney Infinity 2.0 na playset de Os Vingadores. Galera, como de costume, vamos aqui trocar o personagem, a coleção. Jogamos com o Gavigod no vídeo anterior e tá faltando jogar aqui que a gente ainda não jogou. Falcão, né? Viuvinha, Viuva Negra e Thor. Eu acho que eu vou colocar aqui o Thor hoje, galera. Ou Thor? Ou Falcão? Ou a Viúva? A Viúva Negra, ela tá no level 5. Eu acho que eu vou colocar ela, na verdade, galera. Pra aumentar o level dela. Vamos lá, vamos colocar ela que ela está no nível... Não é level? Pode ser level também. Nível 5. Vou colocar a Viuvinha. Simbora. A gente tem que fazer aqui... Deixa eu ver qual que é a missão. Localize a máquina de clima. Uma mudança no ar. Só que eu acho que essa motinha aqui, ela não voa, né? Se elas estiverem no ar... Olha, tinha uma ficha aqui, ó. Se for uma máquina que estiver no ar, eu não vou conseguir pegar, hein? 9. Só falta uma fichinha do Nova pra conseguir jogar com ele. Para a frente. Vocês estão atrapalhando. Vocês sabem que vocês estão atrapalhando, né? Então... Não vou pedir desculpas. Pronto, cheguei. Usar. Ah, tem um elevador. E olha lá. Ali na frente. Destruiu a máquina do clima. Mas como é que eu chego lá? Dá pra eu chegar ali? Ih, galera. Como é que eu vou chegar ali? Aqui, ó. Boa, menos mal. Menos mal. Vamos lá. Provavelmente vai ter inimigos aqui defendendo este lugar. Plataforma para subir. Ah, é óbvio, né? É óbvio. Estarra bem na cara. Sai! Haha, enganei. Bora. Bora. Pode vir. Pode vir, grandão. Cadê a minha experiência? Eu quero experiência. Oh! Era a minha experiência. Vem aqui. Oh! Vem cair. Vou ter que subir de novo. Oh! Pera aqui. Sai, meu amigo. Deixa eu subir. Seja o jogo... Eu tô descendo de novo. E a vida da máquina... Ainda tá na mesma. Aliás, na verdade, é pra derrotar a máquina, né? Não é pra eu derrotar eles. Mas até que é uma boa coisa derrotar eles, porque eu vou ganhando experiência, né? Vamos lá. Tô quase derrotando a máquina aqui. Ah, é assim que você faz. Por que eu não pensei nisso? Nossa, fiquei envergonhada. Só isso? Uma mudança no ar. Missão concluída. Achei que tinha mais coisas, né? Vamos lá. Bora descer. Preciso que faça uma coisa pra mim. Calma aí que eu já vou chegar aí. Preciso de um veículo. Bora. Peguei. Nick Fury. Finalmente. Boa, obrigado. Finalmente alguma coisa boa. Correi o aéreo. Eu tava precisando de uma moto voadora, de um carro voadora, alguma coisa que voe aqui, né? Só. Essa motinha aqui não tá dando certo. Tá nóis. Tô... Ah, é porque eu tô apertando o botão aqui, galera. A burrice é minha. Pronto, já era. A outra foi pra debaixo do rio. Tá, essa aqui é pra voar. Essa aqui é boa, hein? Ela atira também? Ih! Ah, eu apertei pra fazer manobra. Ela não atira. Ela só voa. Muito bem. Cumpriu sua parte. Pode ficar com ela. Mas tem que levar pra passear todos os dias. Levar pra passear todos os dias. Inclusive, aqui tem uma missão, né? Olha só. 1 de 20. Eu acho que eu vou pegar essa missão. Já tô aqui mesmo. Espero que não seja a última missão da história, né? Sensores mostram a rede de energia da cidade. Reiniciando as estações de energia da cidade, vai restaurar a energia para a população civil. Ah, isso é bom. É muito bom. Caraca, são muitos lugares. São muitos lugares, galera. Ó, a experiência aqui. Deixa eu pegar. Obrigado. Pegou. Aqui em cima. Eita, não. Eita, não. O que que aconteceu? Pelo menos eu vou pegar a experiência aqui. Pera aí. Pega. Obrigado. Pronto, amiguinho. A rede de energia deste setor está de volta. Pegando. Provavelmente algum desses lugares vai estar protegido, né? Que é o caso desse aqui. A rede de energia deste setor está de volta. Beleza. Mas eu vou aproveitar para ganhar a experiência para a viúvinha. E mais experiência. Obrigado. Obrigado. Novo conceito disponível. Interessante, hein? Mais um. Falta só mais três. A energia deste setor está de volta. Podia ter um turbo aqui, né? A energia deste setor está de volta. A rede de energia deste setor está de volta. Só mais dois. Esse aqui, pelo tamanho, vai ter capangas aqui, né? Exatamente. Exatamente. Já era. Só mais um agora. A rede de energia deste setor está de volta. Prontinho. A rede de energia da cidade está de volta. Missão concluída na grade. Aqui está marcando um negócio cinza. Que negócio cinza é esse? Não era isso, tá? Mas eu vou pegar aqui. Ah, é o outro veículo ali, ó. Aqui tem missões da... Capitã Marvel, né? Deixa eu ver aqui se tem pontos... Tem sete pontos para gastar, galera. Assalto Romanoff. Não, por enquanto. Melhoria de ataque à distância. Isso é bom, porque eu uso bastante o... Pistola, né? Problemas duplos. Não sei bem o que para isso serve. Permite que a viúva use uma pistola em cada mão. Isso é bom! Esse aqui, recuperação aérea. E a saúde dela? O que vai melhorar a saúde? Super melhora da saúde. E esse aqui é melhora da saúde. Ele tem... Ela só tem duas melhoras da saúde, galera. Esse aqui é melhoria de arma nível 1. Melhoria de poder de fogo nível 1. Qual que seria? Dos dois... Se bem que o outro não dá para comprar, né? Melhoria de ataque à distância. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Os gigantes do gelo do Loki e os drones do Modok estão saindo da madeira. A shield achou uma concentração e precisa de ajuda. Vá para onde está a horta e acabe com ela. Se a mantivermos espalhada, podemos ter uma chance. Ok, deixa comigo. Perseguição gelada. Perseguição gelada. Cheguei. É, agora ela está usando duas pistolas mesmo, galera. Subiu de nível de novo. Muito bom. Tá, um novo local. Vamos lá. Ah, o ataque especial dela. O ataque especial dela é ficar invisível. Interessante que eles não podem ver, então posso atacar à vontade. Agora já estou visível, né? Pronto. Peguei ali o robôzinho. Boa. Boa. Uma horda do mal já foi. Vou falar para o Fury que a missão foi um sucesso. Acabe com o... Damas primeiro? Só? Missão concluída, perseguição gelada. Achei que seria mais longa. Ah, então essas pequenas missões já foram todas elas. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.